Fala galera de casa aqui, estou o João Gordo aqui no Super Pá, esse podcast mini que é maravilhoso, toda semana trazendo alguém interessantíssimo aqui graças a Dark Side Books e a MCD. Dessa vez é o último amigo Daniel Furlan. Aí. Tudo bem, cara? Tudo bom. Pra quem não conhece, Daniel Furlan, cara, nasceu em Vitória dia 7 do 4 de 1980, cara, o cara é ator, comediante, roteirista, apresentador, cartunista e é conhecido principalmente por trabalhar no Irmão do Jorel lá com o Juliano, cara. Isso aí, é, Irmão do Jorel. Cara, você é um monte de coisa, velho. Um monte de coisa, é, tem que pagar a conta, né? Tem, tem, cara. Tem que isso. E você começou no Irmão do Jorel com eles quando, cara? Logo, logo no começo? Porque vocês são lá de Vitória, né? É, com o Juliano desde o começo ali, mas não tinha o Irmão do Jorel ainda, né? A gente fazia quadrinho junto, né? A gente fazia a revista Quase, na época da UFIS, né? O Juliano fazia artes plásticas lá, eu fazia comunicação. E ele fazia o Irmão do Jorel, era o fotologue dele, que chamava o Irmão do Jorel, que ele publicava as fotos da família dele e escrevia uns textos muito engraçados. E aí, anos depois, ele foi, ele ganhou, fez um pitching na Cartoon, na Cartoon Network, e ganhou o pitching lá pro Irmão do Jorel como um projeto de animação infantil, né? E aí a gente, eu de fato comecei a trabalhar, a escrever pro Irmão do Jorel mesmo em 2014. Ah, você é roteirista, meu irmão do Jorel? Roteirista, faço voz e música. Cara, que monga, hein, mano? É bastante coisa. É muito retardado. Porque, pelo menos, vocês fumam maconha, cara? O que acontece ali que... Não, tá todo mundo de cara mesmo, comendo... É mesmo, cara. Eu imaginei que vocês ficavam numa mesa assim, fumando maconha e fazendo bosta. Não é assim? Não é, não. Porque o Irmão do Jorel é muito absurdo, cara. Eu participei lá, achei o máximo, cara. É, eu sei, a gente tá no mesmo episódio, mas a gente não se trombou no estúdio, né? Eu gravei as minhas falas no outro dia e tal. Sim, sim. Eu faço lá a voz do Carlos Felino, que canta as músicas também, aí tem a música do seu personagem, junto com o Carlos Felino e tal. Quem é o Carlos Felino? É o roqueiro, né? É o roqueiro do Cabelo Louro, é a minha voz, é. Ah, tá. É você, velho. Cara, você parece com ele, né, cara? É, sim. Fizeram o design do personagem da minha cara. Basearam em você, cara? Que doideira, cara. Cara, e assim, vocês tinham consciência que o Irmão do Jorel ia ser tão grande? Porque é grande hoje em dia, né? É grande, cara. Eu fico impressionado. E assim, não é uma coisa grande que você sente na rua toda hora, que nem, sei lá, o cinto com outras coisas, como choque de cultura, né? Que aparece a minha cara. O Irmão do Jorel, por mais que o personagem tenha ali a minha cara, mas não é, né? Então, o desenho fica muito grande, mas você não sente na rua as pessoas te parando, te falando. Porque você tá ali oculto, né? Sim. Mas quando você para pra ver mesmo como é querido, assim, o tamanho da parada... Sim, porque é muito particular, é muito Brasil aquilo ali, né, cara? E passa em outros países, cara? Passa na América Latina, eu sei que passa na Argentina, eu sei que passa... Mas como o povo entende aquilo? Porque eu acho que geralmente não é pra entender. Irmão do Jorel. Hã? Irmão do Jorel. Irmão do Jorel. Boludo, cara. É, porque é muito particular brasileiro, cara. E como hoje em dia os cartoons é meio nonsense, nonsense, fica essa aura inocente, não fica? Eu fiz um filme uma vez na Argentina, que foi gravado na Argentina, chama La Vingança, que eu tava almoçando um dia lá e tinha a galera do maquinário lá, a galera mais do trabalho da sal, e eles estavam falando do irmão do Jorel, os argentinos lá. Sem saber que você... Sem saber, eu falei, ah, eu faço esse desenho aí, eu escrevo, eu faço... Eles não acreditaram, não. Ah, não é. Não é, não é. Porque é difícil, né? É uma coincidência. Você ali falando, cara, né? E, assim, qual o melhor episódio que você achou, que você escreveu, que ficou assim? Esse aqui é o meu episódio favorito, cara. Cara, o primeiro episódio que eu escrevi, eu, porra, eu tenho um apego muito grande, assim, eu acho um dos melhores. Porque eu acho que quando você faz uma coisa pela primeira vez, tem uma parada ali, por mais que você possa melhorar, óbvio, mas tem uma coisa de fazer pela primeira vez, você nunca consegue repetir, eu acho. Foi o episódio Gangorras da Revolução, que é da primeira temporada, né? Eu acho muito bom, eu gosto muito desse episódio. Tem um episódio da Fábrica de Refrigerantes, esse eu fiz a redação final dele, não fui eu que levantei o roteiro, mas eu participei ali na redação final, que eu acho muito bom também. Pô, mas você fala que é infantil, não é infantil. É, ele originalmente é, o target é 7 a 11, né? Sim. Mas ele tem essa característica que muitos desenhos da cartoon tem, que atinge adulto também. É, as sacadas que o adulto percebe, as crianças não sabem, cara. É, a criança não vê todas as camadas, né? Sim. E não precisa, né? A criança curte sem entender tudo, né? Sim, é tipo o Bob Esponja, cara. É, ela entende a história, ela entende... Cara, eu amo o Bob Esponja, cara. Eu lembro que o Juninho, o baixista do Ratos, cara, ele falou, gordo, você já viu o filme de longa-metragem? Eu falei, não, vai ver que você vai morrer, cara, é demais, cara. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha me interessado, cara. Aí eu fui no cinema e assisti, meu irmão. Eu saí maravilhado. É mesmo? Eu saí maravilhado. Caralho, que porra maluca é essa, cara? Né, meu? Dos amendoobobos. A dublagem é foda. Eu não sou muito ligado no Bob Esponja, sabia? Nunca. Mas não que eu não goste, eu nunca parei, meu, nunca me puxou, assim. Cara, assista o primeiro longa. Nem sabia que ele tinha longa. Que é muito retardado, cara. É muito retardado, cara, tá ligado? E é coisa pra adulto, cara. Com essas sacadas de adulto. Ele tomando porre de sorvete, velho. É, aquele flapjack, você gosta de flapjack? Adoro flapjack. É muito foda, velho. É um fofo. E eles tomam porre de bala, né? E é um fofo tonto. É, é muito foda. É um fofo tonto, aquela cara fofa tonta, né? Aquela coisa meio meiga demais. E aquela vozinha dele é muito foda. Fazer esse nome do cara que faz... Pô, é muito bom aquele cara que faz a voz do flapjack. Mentiroso! Você é um mentiroso! Cara, é muito foda. Da onde que são esse pessoal que é da mesma produtora? Não, onde que dá de... Não, não, né? Não, a minha produtora faz o Irmão de Orel, não. Não sei que produtora que é. Nem faz mais. Porque é muito... É, acabou, né? Pois é, é muito boa a dublagem, cara. Geralmente, dublagem brasileira, cara. Tem muita coisa muito foda, né? Tem uma coisa muito foda. Inclusive, o Bob Esponja, né? É, o Chaves, né? É, o Chaves, cara. É, o Chaves é foda. Todos. A Voz Gigi, do Irmão de Orel, é a mesma dubladora da Chiquinha, do Chaves. Ah, é mesmo, cara? É, é, Cecília. Caramba, pega o seu... Não sei se tá falando errado. Qual são as suas maiores influências, assim, cara? De cartoon e de quadrinhos, cara? Ah, quadrinhos, é... Quando eu comecei, assim, a querer fazer, eu gostava muito de... Gostam ainda de Calvin, né? Calvin e Haroldo, né? Eu acho que era disparável o preferido, assim. E no Brasil... Você tem influência de Calvin e Haroldo, cara? É o melhor, assim, que eu acho, assim, é o mais foda. E ao mesmo tempo, ser bobo e ser meio genial. É, meio genial totalmente. É, não, mas esse que é o legal, é o ser bobo e genial, cara. Que é o Bob Esponja, velho. É, esse que é o golaço, né? É, é bobo e genial, cara. Sem ser pretencioso, ser uma parada, assim, meio, né? Querer, querer... Parece que o cara tá se esforçando muito pra querer fazer uma coisa genial. Não, é uma coisa... Sai naturalmente ali numa história simples. Cara, eu tenho influência de vida. Eu e mais alguns amigos meus, a gente age como se fosse um desenho animado. Temos atitudes de desenho animado, né? E você virou, né? É, e assim... Mas assim, eu tenho influência de o quê? De pica-pau, perna longa, tô em gerre, velho. Que é uma coisa extremamente violenta, agressiva, sarcástica. Marretada na cabeça. Marretada, tá ligado? Isso não me deixou uma má pessoa, cara. Apesar de ter essas atitudes de desenho animado, que até meus filhos fragam isso aí, cara. Falei assim, pai, isso tá atitude de desenho animado, cara. Não sei explicar por quê, cara. Mas é, mas tem... Mas eram muito violentos, né? Ao mesmo tempo... Mas sei lá, tomava uma retada na cabeça e depois voltava ao normal. Cara, mas não era um desenho pra criança porque eles passavam no cinema à noite. Antes dos filmes, antigamente. Não tinha televisão, né? Ah, era pra passar no cinema? É, é. Por exemplo, tô em gerre. Esses anos 50, que é o mais legal, que é o mais violento, cara. Que é o mais bem desenhado, que é tudo desenhado à mão, aquela coisa toda, cara. Era... Era... Passava antes do longa-metragem que tava em cartaz. Pode crer, não sabia disso não. E o pica-pau também. E é todos esses desenhos que tem, né? Que tem... O pica-pau, ele é um psicopata, né? Totalmente, cara. É louco, né? E o Pernalonga? O Patolino, né? O Patolino é psicopata, é. Inspecable! Em inglês, né? Inspecable! É muito louco. É, esfrajola, né, cara? Esses povos me influenciaram muito na minha vida, cara. Eu não sei agir de outro jeito, cara. Cara, o que mais que você fez? Você fez um monte de coisa, cara, né? Esse monte de coisa que você é, cara. Na MTV, você fez o quê? Na MTV, eu fiz o que as pessoas viram mais, assim, e foi o mais marcado pra mim. Foi o último programa do mundo. Mas eu fiz outras coisas. Eu fiz overdose. Eu cheguei pra fazer o último ano do furo. Foi pra isso que me chamaram. Porque a Dani Calabresa tinha saído. E aí ficou o Bento, de âncora, sozinho. E ficaram os repórteres, assim, eu, Paulinho Serra, o Bruno Suter. Ah, o furo é daquele jornal, né? Que tinha lá. E fui pra lá pra fazer isso. E aí fiz o Rock Goal também. O último ano eu narrei lá o Rock Goal campeonato. Fiz o Rock Goal na mesa também. Fazia lá os programas da MTV que meio que... Né? Tinha uma galera que tinha saído. E aí meio que na final... Eu já entrei na finaleira. Na minha finaleira rolou de fazer um programa novo que foi o último programa do mundo. E depois o Overdose, que era um programa que já tava gravado antes, enfim. Mas era novo também. Que passou no final. Ah, afinal, o MTV te pegou de surpresa também? Ou você já meio que já sabia que ia... Então, quando me chamaram pra eu estar lá, tinha esse papo. Mas ninguém sabia direito quando. Tinha esse papo de que ia acabar. Eu lembro até o Mozinho, você tá falando do Mozinho, né? Que é um amigo comum e tal. E ele falou, é, tem esse papo aí que vai acabar e tal. Eu falei, porra, mas sério? É, mas ninguém sabe se daqui a 10 anos ou se daqui a 1 ano. Aí eu fui pra lá com essa pulga atrás da orelha, assim. Mas ao mesmo tempo, foda-se também, né? Vou lá, vou fazer o meu lá. Você ficou que 3 anos ali, né? Não, eu fiquei 1 ano. 1 ano só? No último ano, é. Então eu fiquei 12. 12, então. Aí você pegou... Eu fiquei... Não, era... Hoje em dia, puta, mas eu falei, eu era feliz, não sabia, velho. É, é. E era cheio de frescura, cara. Podia ter ganhado muita grana se eu quisesse, cara. Ali. Eu recusava por tudo, cara. Tipo, merchan, essas paradas assim. Merchan, merchan. Ah, eu também. Você pode fazer essa porra, você que eu não quero fazer. Tem aquela postura anarco-punk. Eu tô começando a pensar em me arrepender dessas coisas. Tipo, é. Eu já me arrependi. Eu já me arrependi. Mas mesmo assim, eu fiz vários... Porque tá todo mundo cagando, né? É, por necessidade, eu fiz vários, cara. Assim, cara, tá ligado? Eu fiz um... Eu fiz um da... Acho que do Gol. Que é aquele carinha que era... Que era... Ele era... Garoto propaganda da Casas Bahia. Sabe quem é esse cara? É um carinha de cabelo enroladinho, curto, assim. Ah, acho que eu lembro desse cara. Ficou bem animado. É, bem animadinho e tal. Então, ele cheia... Eu não dirigia. Fingindo, tava dirigindo. Fingindo, tava dirigindo. Lógico, toda aquela parafernália, né? Aí eu parava no farol, o cara chamou... E aí, João Gordo, beleza? Pô, que carro legal, hein? Pô, me dá... Mauricinho, hein? Mauricinho, Mauricinho. Cara, eu me fudi muito, porque eu ganhei na época, sei lá, quanto que era? 180 mil reais. Obrigado. Mas todo mundo ficou me chamando de Mauricinho. E não tinha a rede social ainda. Eu andava na rosca, e eu... É, Mauricinho. Puta que pariu, que ódio, velho. Mas valeu a pena. Depois fizeram o segundo... O segundo. Que era eu... Eu não lembro essa. Eu não lembro ter visto isso aí, não. Então, era eu no gol, e do meu lado, o Max Fiverrinha. Aham. Tá ligado? Aí eu, e aí, Max, tal, não sei o quê. Ele, ah, Gordo, virou uma Mauricinho, hein? Só que esse não foi pro ar. Eu ganhei a grana. É, a boa, a melhor dos mundos. É, não foi pro ar por quê? Porque a Veja descobriu que eu não dirigia. Aham. E eu acho que fazia propaganda com alguém que não dirige, na época, não sei se hoje em dia é assim também. Não podia? Não podia, velho. Eu ia... Não sei por quê. E aí não foi pro ar. Ótimo. Ótimo. Ótimo, cara. E fora os outros, cara. Meu, teve um que era da Pepsi, que era eu vestido de Papai Noel, com as duas loiras citadas no meu colo. Não foi um fácil. Era mó grana também, assim, não quero fazer. E uma outra que era da Guaraná Antártica. Faltava uma grana pra mim comprar o meu apartamento. Aham. Uma grana. E eu não queria fazer da Guaraná Antártica, porque na época da Copa eu tinha que vestir uma camisa da seleção brasileira. e falava, vai, Felipão! Eu não vou fazer isso nem fudendo, cara. E a minha empresária da época, né? Da agência, convenceu o cara. Meu, sabe como é que eu saí no bagulho, cara? Falou, camisa preta, chamando o Felipão de burro. Burro! Aí, velho, melhor. Aí foi melhor. Às vezes numa reuniãozinha dá pra ajeitar, né? É, cara. Mas, puta, eu... Hoje em dia eu me arrependo, cara. É, né? Você perdeu muita chance, assim. Na época do choque, né? Porque o choque era novidade, muita gente... E aí, pô, mas vocês falam, sei lá, vocês falam de vários produtos no programa, né? Que a gente fala, cita marcas, né? Nas piadas, né? Mas a gente cita porque ninguém paga, senão... E a gente... É, você paga o preço de botar essa banca aí, né? Eu lembro que eu era tão louco, né? Porque esse programa ao vivo meu que, né? Eu chegava doidão, né? Virado, às vezes ficava tomando Gatorade, assim, tá ligado? Aí a minha diretora falava, João, vira a garrafa que tá parecendo uma marca. Aí eu já... Tome Gatorade! Gatorade é uma delícia! Aí glúte, 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 glúte. Meu marco foi uma anarquinha fodida, velho. Não sei como o Gatorade nunca pegou eu pra fazer. É, já tava indo de graça. Você falou, não, só deixa. É, é zoeira, né, cara? É mó gordão falando palavrão ali. É foca. Você fez algum filme? Fiz, fiz alguns. Os mais legais, assim, que eu acho... Mas de ator? De ator. Ah. Foi o Lá Vingança e o Toque, Transtornada, Obsessiva, Compulsiva. Esses dois aí são os que eu... Tinha papéis mais legais, assim, eu acho, assim. Eu não vi, cara, hein? É, esses dois. Assim, o Lá Vingança, ele... Foi um filme que ele ficou um pouco escondido, assim. Ele não teve uma grande distribuição, mas ele ficou um tempo na Netflix, até que foi bem e tal. O Toque já teve mais público que um filme com a Tatá, né? Tem a Tatá, tem o Bruno Gagliasso, tem o Robianco, tem a Vera Holtz, enfim. Tem uma galera. É... E tem nesse streaming, hein? Eu não sei se tá ainda. Tava nesse streaming da Telecine. Não sei se na Globoplay tá, mas deve tá. Porque tava. Se bem que eles tiram depois de um tempo, não sei. Mas deve tá. E financeiramente, valeu ou é só... Pô, legal pra caralho? Não, você ganha um cachê. Na época... Ou se fosse hoje em dia, eu acho que eu ganhei um cachê melhor, né? Na época, eu tava mais começando, assim. Acho que eu fiz pra uma grana. Que é aquela grana que você ganha e não muda a sua vida. Você gasta. Depois de um tempo, ela para. Não é a grana que você vai... Gastei em droga. É, não. Gastei em sorvete. Mas não era a grana que... Gastei em sorvete, é boa, né? Não era esse tipo de dinheiro. É, mas o que tem... Aí senti de quitar apartamento. Faltava pouquíssima grana pra eu quitar apartamento, cara. Eu tentei fazer um empréstimo, cara. Só que era ridículo os juros, cara. E aí, vivi na época, cara, né? Que já era minha esposa. Eu falei, meu, faz a propaganda. Eu falei, mas eu não vou vestir a camisa da Seleção Brasileira nem fudendo, cara. Nem fudendo essa porra, cara. E nem era a época ainda que a camisa da Seleção Brasileira tinha enviado essa porra aí. É, mas eu sempre fui contra, cara, tá ligado? Eu sempre torci contra, tá ligado? Sabe, coisa de punk antigo, cara. Sabe, de achar que o futebol é um ópio, blá, 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 blá. Sabe? Então, eu tinha esse bode e tenho até hoje e agora muito mais. Agora? Agora, porra, parada. Agora meio que fudeu, né, cara? Eu até gostei desse lance do LGBT aí, da parada gay. Todo mundo de verde e amarelo. Ah, é? Rolou isso? Rolou. Vamos recuperar, né, meu? E, ao mesmo tempo, provocar esses filhas da puta, né, cara? Os caras se apossaram dos bagulhos, né, cara? Se apossaram da bandeira, da camisa da Seleção, né? É, é muito foda isso, cara. Agora, cartunista. Você fez o GB inteiro? É, a gente fazia a revista quase. Antes, quase fazia uns quadrinhos. Às vezes, eu publicava... Fanzine? Fanzine, não? Fiz muito fanzine. Publiquei na Gazeta, que é o Jornal da Vitória, os quadrinhos de uma época. E aí, a galera se juntou, né? Que eu não conheci o Juliano, a galera da quadra, a gente se juntou pra fazer uma revista que, a princípio, era só de quadrinho, né? Depois, a gente começou a escrever outras coisas, começou a virar uma revista de humor, não só de quadrinho. E aí, depois, virou uma produtora, a gente não é uma produtora, um coletivo de audiovisual, começando a fazer os vídeos. Que legal esse nicho cultural de você virar de Vitória, né? Que assim é um bagulho, o cara chapa, né, cara? Como você explica isso, velho? Não sei, cara. É bem improvável, né? É, não, porque tem gente inteligente, talentosa, não quer lugar, cara. Não, é claro, mas é porque você não vê muita coisa de Vitória com projeção nacional, né? O Dead Fish. Dead Fish. Quem mais? Chai Suede. É, também, quem mais? Quem mais? Roberto Carlos, mas não é Vitória, Cachoeiro. Cachoeiro Tapemirim. Já fui em Cachoeiro Tapemirim. Já foi em Cachoeiro? Já fui, cara. Mas foi tocar? Fui tocar. É. Cara, eu achei... Já fui em Cachoeiro Tapemirim, mas não pra tocar. Eu achei parecido com a Somália. Eu não conheço a Somália. Você assistiu o filme lá do Black, do helicóptero lá, do Black Hawking? Não. É Cachoeiro Puro? É Cachoeiro Puro. Puta, eu fiquei bebendo aqui no lugar, hein, meu? Ah, o pessoal lá bebe, é. Bebe pra caralho, cara. Sérgio Sampaio de Cachoeiro também. Muito foda. Você trabalhou na Globo, HBO? É. Na Globo a gente foi com... Quando o choque estourou no YouTube, a gente foi pra Globo, pra fazer o Choque de Cultura lá, né? E HBO foi com o Pico da Neblina. Até o pessoal tava aqui... Ah, o Pico da Neblina? É. Eu dei uma assistida. Você tá lá? É, eu faço o Vini. Ah, eu vou... Tô meio diferente. Eu vou retomar, porque eu assisto assim, aí eu... Ah, não quero mais. Não queira ruim, cara. Mas é bagulho de fumar, né? É. Eu sou ruim de série, assim. Eu tenho pra eu ver uma série até o final, eu demoro dois anos. Qual série você mais curtiu ultimamente? Puts, nenhuma, cara. Ah, eu vi o Breaking Bad, eu achei maneiro, mas isso eu demoro tanto pra ver que eu... Eu já vi três vezes o Breaking Bad. Eu pego o episódio, já não sei... Pô, parei nesse aqui mesmo, porque aí tem outra pessoa que eles estão usando ali também, e aí eu não sei mais, e aí eu tenho que voltar, começo a rever. Mas assim, de série mesmo, que me... Porra, que eu acho muito foda o que eu paro do Pato até hoje, mas aí é sitcom, né? Não são essas séries de stream, assim, como elas são hoje. Era o Seinfeld, né? Ah. Isso que eu, porra, eu sei de coro. Puta, quando a série se perde, assim, tipo da Walking Dead, cara. Porra, mano, virou um rebostei aquela porra que você perde interesse muito tempo, né, meu? Eu acho que o Breaking Bad é o melhor que aquela coisa intensa e acaba ali. Bem resolvido ali, né? É, foi bem resolvido e muito bem roteirizado aquela porra lá. Tem o Fleabag também, que é foda. Fleabag é foda, da menina lá, da inglesa. Como é que é o Fleabag? Fleabag. Wallet Bridge ou alguma coisa assim. É da que a menina, ela tem um lance com o padre. Esse eu não me lembro. Round Six. Round Six não vi. Não viu? Não. Pô, tem umas lacunas na sua vida aí, mano. Tem várias, mas de sério eu sou péssimo, eu sou péssimo. Tem que ver, cara, porque é muito louco, cara. Eu vejo, eu vou muito no cinema e vejo muita TV. TV a cabo, TV aberta, mas eu sou ruim de streaming. Você viu o último, A Furiosa? Não. Do Mad Max? Não, eu nunca vi nenhum filme do Mad Max, nem o original. Sério. Cara, quem é esse cara aqui? Cara, nunca viu nenhum filme do Mad Max, velho. Você tem que pegar e ver tudo, velho. Eu nunca vi. Você não viu O Warrior, o Cevagem da Noite? Não. É porque você é muito jovem, cara. Não, eu tô ligado no filme, mas eu não vi. E eu, volta e meia, eu vejo Furiosa, o Mad Max, esse remake que rolou aí, eu quase fui no cinema ver algumas vezes, mas não... Porra, mano, esse negócio de aventura, cara, é ali mesmo que tá o bagulho, cara. Violência, explícita. Porradaria. Porradaria, os povos de carro, areia, sangue, doideira, cara. Pô, é demais. Jalisco, eu gosto. Cara, o primeiro Mad Max eu vi, eu acho que em 1980, cara. Quando você nasceu. É. Que é de 79, 78, o primeiro, né? O primeiro, é, é, a gente chegou assim... O segundo é de 82, que eu lembro que eu vi no cinema também... Mel Gibson, né? Mel Gibson, que é aquele que tem uns moicanos, que é uma parada mais punk, cara. O terceiro é da Cúpula do Trovão, que tem lá... Tem a qual? A Tina Turner, né? We don't even love the hero! Pode crer. É, esse aí já é meio, perdeu meio, perdeu meio rebolado já, assim. É legal, mas não é tanto, cara. Mas a Tina Turner tá no filme? Tá, né? Ela é a vilã do filme. É, pode crer, pode crer. Ela manda numa aldeia, assim, tá ligado? É muito louco, assim, mas não é tão bom quanto o segundo. Pode crer. O remake, quando eu vi, eu fiquei impressionadíssimo, velho. Ah, então, e você gostou do remake mesmo sendo um fã do original? Eu vi, blá blá blá. Eu vi 15 vezes, cara. Pode crer. Porque é muito intenso, cara. Não tem história. É uma correria insana, do começo ao fim, tá ligado? E é muito doido, cara. E o Furiosa se achou foda também. Achei foda porque explica esse remake. Um monte de personagem que tem ali, que eles aparecem ali do nada, assim, cara. Eles explicam de onde que os caras são, quem são os caras. Eles mais jovens, tá ligado? Como ela perde o braço, saca? A única coisa ruim é que não é a mina original do remake, né? Charlize Theron? É, não é ela. É a Zoiudinha lá da bruxa. Não tô ligado. Como é que é o nome dela? Da bruxa? Da Zoiudinha? Da... Anya. Anya? Taylor Joy? É isso mesmo. Anya Taylor Joy, cara. Tô ligado. É do... Que é da outra série que, logicamente, você não assistiu lá, que é do bagulho do xadrez lá da rainha. Qual que é? Gambito da rainha, né? Gambito da rainha. O pessoal fala muito dessa série aí, né? Assiste, cara. Assiste, cara. Siga os meus conselhos que vai se mostrar uma pessoa muito melhor. Eu nem tenho streaming, cara. Não precisa, cara. Não? Não, cara. Pede emprestado pra alguém. É, eu pedi. Pedi pra minha mãe. Depois você assiste, cara. Essas coisas, assim, pra se manter informado é muito importante, eu acho. É. É bom. Nesse mundo que a gente vive, que é de quadrinho, roteirista, isso, aquilo, outro, cara. É, eu sou mais, eu, assim, você falou de filme também, né? Mas, assim, de filme e série, eu vejo muito mais filme e muito pouca série. Eu gosto mais, eu sinto mais vontade de ver filme e série. Pô, meu, pra quem nasceu nos anos 80, ali, em 1980, cara, que você pegou, que você pegou? Família Dinossauro. Peguei Família Dinossauro. Simpsons pra caralho. Simpsons pra caralho, né, cara? E aquela época, assim, quando eu era criança, só tinha TV aberta, né? Sim. Eu peguei a popularização da TV a cabo quando eu era adolescente. Então, de repente, tinha um monte de canal e aquilo era uma novidade. E tinha, sei lá, o canal da Sony. E aí tinha tudo quanto a sitcom. Eu passava o dia vendo aquela porra, né? Vendo Cypher, vendo News Radio, Dead 70 Shows. Eu não conheci nada, cara. Eu via todas. Eu via os bagulhos de criança por causa dos meus filhos, esses mais recentes, cara. Que era o Nicolodeon. E o Disney XD. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso, cara. Cara, eu comecei a ficar viciado nos Disney XD. Porque, assim, como o Nicolodeon, você assistiu o documentário que tem? Não vi. Puto, o cara não viu nada, cara. Não vi. Esse aí é o maior baixaria, esse aí, cara. Os caras pegavam lá e, sabe, abusavam lá o diretor. Aquela maior baixaria. E a minha esposa, ela não deixava meus filhos ver Nicolodeon. Justamente porque já tinha esse clima meio rebelde. Pode crer. De, né, quando meio insinuando certas coisas, insinuando gozada na cara. Que isso, cara? É, como assim? Tô falando, assiste, cara. Assiste, mano. O povo lá, o diretor gostava de cara de pé, tá ligado? O cara meio, meio, meio pedólatra. Aí as meninas. Tinha uma assim, uma coisa meio... Então a série faz a conexão do que você via no ar com a baixaria que rolava... É, meio abusivo, assim, ali. E a Vivi, ela já sentia isso e não deixava meus filhos ver, cara. Caralho. Saca? E a gente via a Disney XD. E eu, como pai, via junto. E eu comecei a gostar de certas coisas. Como a banda lá em casa, velho. Que é um sitcom do Disney XD. É sensacional, cara. Eu adorava ver isso com eles, cara. Eu vi o do empresário das boybands lá, que abusava dos caras lá. É a mesma coisa, cara. Eu vi, esse aí eu vi. É bem escuro. Esse aí é bem escuro, porque tinha o... Como é que é o nome lá do Josh e o... Drake e Josh, que eram os melhores amigos e tal. Cara, os caras, assim, trabalhavam com os pedófilos que tinha junto ali, cara. Você tá ligado? E os caras fizeram a cabeça do moleque, do Josh, do Drake, né? Do Drake. Fizeram a cabeça do Drake e os caras abusaram dele pra caramba, cara. Tá super. E ele conta, ele conta como ele foi abusado, cara. Saca, mano? E você fica chocado, cara, né? Porque como assim, cara? Uma televisão pra infantil, pra criança, tem todo esse leque de pedofilia. Vários pedófilos ali foram presos. Foram... O bagulho é... Assiste. Você vai ter assunto pra falar lá com seus amigos. Lá de Vitória, cara, né? Pode crer, vou assistir. E projeta de alguma coisa nova aí, cara? Paz, a gente tá escrevendo a série do Choque, né? De ficção. E os personagens lá do programa... Você já viu o Choque de Cultura, não? Cara... Tá ligado do que é, mais ou menos? Só pra ver se eu te explico ou não. O Choque de Cultura é um programa que são quatro motoristas de van, de transporte alternativo, como eles se dizem, que comentam cinema. E deu uma estourada, assim, em 2000, sei lá, 2017, 2018, 2019, né? Não, eu nunca vi isso, cara. Nem sabia que existia. E, enfim, é bem... Tem muito fã. O pessoal aqui, os jovens aqui, quando eu cheguei, estavam todos falando que eles ficaram viciados. Como é, 2019, né? Que ficavam falando igual Choque de Cultura aqui e tal. E aí... E aí é um programa que eles apresentam como se eles estivessem numa TV local, uma TV a cabo merda, assim, tal. E a gente tá escrevendo agora a... A série da vida deles, a série de ficção da vida deles fora do programa. De cada um? É, os quatro acabam se encontrando, as merdas que eles arrumam. É sempre uma coisa meio beirando a criminalidade ali. E o cara vende gasolina roubada pra não sei quem. Brasil geral, Rio de Janeiro. É. E aí estamos escrevendo uma série de quatro episódios que deve ficar pronta pro ano que vem. Mas pra onde que vai isso aí? Canal Brasil, o Oplay. Olha, cara. É. Trabalhei no Canal Brasil também um tempo, também. Ah, é verdade. Pode crer. Quarta temporada lá de Eletro Gordo com o Barsinski. Pode crer, pode crer. Entrevistei uns povos loucos ali, viu, mano? Eu fui no... Eu fui não porque eu fui de casa, mas no podcast do Barsinski lá. Quando saiu o disco, eu fui lá. Essa tem banda? Que banda que você tem aí, cara? Torça aqui. Chegou esse momento? Pode ser. Torça aqui, ó. Chama Tropical Nada. Como? Tropical Nada? Saiu lá pela deck esse disquinho. Eu só tenho uma camisa. Camisa é GG. Não sei se vai ficar... Vou na cabeça. Baby look aí, meio Mickey Degg. Que tipo de som que você faz, cara? É rock. Vamos dizer, você sabe que é um indie rock? É um indie rock. Olha as figuras, com esse tecladinho. Esse é o Zé Ruivo no teclado e ele faz as músicas do Irmão de Joréu comigo. A gente se conheceu lá. Pô, os caras fazem música, trilha sonhada do Irmão de Joréu e monta a banda, cara. Isso aí. Beijo de saliva. Você é um piano caindo do topo de um prédio em cima de mim. Olha o nome das músicas. Não vale nada. Quem é meu pai? Ontem eu tive um pesadelo com você. Aí a sexta é o mesmo nome. Sexo ruim, gente não era assim. Cara, parece a trilha sonora do Irmão de Joréu. Cara, o Irmão de Joréu rege sua vida, cara? Cara, não, sabia? Não? Não. Mas... Mas é engraçado. Principalmente quando eu vou em um lugar que tem criança, me pedem. Faz o Carlos Felino. Faz o William Shostner. E aí, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Aí a criança fala, é mentira, então. Mas as crianças reconhecem a sua voz, cara? Não, não. Sem um adulto que fala. É, ele faz com as minhas crianças. Ah, pede, 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 cara. Não, não. Reconhecer a voz assim do nada. Pô, acho que serve pra mim sim, hein? Aí. É um GG grande. Um GGzão. Sou eu criança fumando aí. Eu criança fumando é foda, cara. Mas você tá fumando mesmo? Não, eu tava com um cigarro na boca. Pô, mas você tá meio roqueiro, rock'n'roll. É, eu acho que minha mãe que bateu essa foto. Ela que botou um cigarro na minha boca. Vai fazer uma foto aí, fumando. Do tamanho de cara, né? Diretor de rádio. Legal. Tem presente pra você aqui, quer ver? Boa, eu quero. Ó, presente aqui pra você da Darkside, a melhor editora de livros. Olha só, meu. Maravilhoso, hein? Que legal. E vem aqui, ó. Slime, vomito de... Isso, eu amo isso. De possuída. Até porque eu não ganho na geleca. Muito bom. Demais, cara. E esse programa aqui só é possível graças à Darkside e à MCD. Foda. Beleza? Eu revi recentemente esse filme. Passou, tava no Rio, passou lá no Jockey. Só aberto lá. O Exorcista. Ah. Passou o original e depois passou um remake que fizeram aí. Remake é ruim. É, não achei meio... Nem fiquei até o final. Mas o original, foda, passou e aconteceram duas coisas meio assustadoras durante a exibição. Primeiro que veio um morcego voando muito baixo na galera, assim. Assim, mas isso é normal, mas baixo num nível meio anormal, porque ele meio que desvia. Não, ele veio no meio da galera, assim, foi uma parada meio assustadora. E aí daqui a pouco a gente tava vendo o filme, tava numa cena que a menina começa a ter os lances lá. E aí alguém na plateia começou a gritar, médico, médico, médico. E a gente, caralho, uma pessoa passou mal. Uma mulher passou mal, aí veio lá o bombeiro e tal. Passou mal, ficou com medo? Será? Não, não sei. Um anse dela mesmo. Não entendi, mas rolou esse momento aterrorizante aí. Cara, eu sempre achei esse filme muito cabuloso, cara. E eu tinha um pôster da menina, cara, que ela tava regalhada, assim. Não, muito foda, isso foi muito foda. E ficava no corredor no apartamento que eu morava, assim, cara. E ali, do meu quarto onde ele ficava deitado, eu olhava, assim, no corredor quando a porta tava aberta, cara, e dava pra ver justamente a cara dela olhando pra mim, cara. Eu tinha muito medo desse filme. É, aí eu peguei e dei de presente, não sei pra quem, né, o bagulho, porque não dava pra ficar olhando pra cara da mina, do exorcista ali, tá ligado? Mas eu adoro esse filme, cara, acho foda, cara. Eu gosto muito da bruxa, cara, né, desse... Que tem essa Anya Taylor-Joy, que ela é... Que é um filme que se passa em 1600 alguma coisa. Os pessoal puritano, aquelas roupas, assim, tá ligado? E eles são expulsos da aldeia, da cidadezinha. Lá eles vão morar perto de um bosque, cara. É um filme que se chama A Bruxa, é isso? A Bruxa, cara, The Witch, cara. É mesmo? É maravilhoso, meu filme favorito, velho. É mesmo? Você tem que ver, cara. Mas de que ano que é? É recente? Ah, deve ter aí uns 10 anos. Ah, tá, um recente mais ou menos. É, um recente, assim, cara. Pode crer, eu vou ver. Esse é um filme favorito que eu tenho, assim, que é muito cabuloso, muito bruxa, muito capeta, cara, muito bode preto. Obrigado, o negócio é feio, cara. Eu fico muito... E é o mesmo diretor daquele do Farol. Assistiu o Farol? Esse que saiu recentemente agora, que tem os dois... Preto e branco, os caras ficam perdendo. Vi, 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 vi. É o mesmo diretor, cara. Deixa eu ter uma ideia. Pode crer. Hã? Robert Egers. Robert Egers. Que é o William Dafoe e o carinha lá do Crepúsculo, não é isso? É, e é o mesmo clima horrível, assim, de harmonia. Aham. É capuloso demais, velho. Falou. Foda, eu vim no cinema esse filme aí. Beleza. É isso aí, velho. Vamos ficar por aqui? Demorou. Um gostei do presente. Obrigado. De nada. Falou? Sucesso aí com seus... Já tem mais coisa aí? Trouxe outra. Quando eu não tive a deste, mas é o livro aí, ó. Tá aí. O livro de autoajuda. Você merece ser de perigo. É piada, né? É, é um livro de... É um livro de humor. É, exatamente. Mas ele ajuda mesmo. É. Professor Serginho, cara. Como que eu disse que Serginho com C? É o Serginho com C. É do programa. Fala de cobertura. É o programa que a gente faz de futebol. Aí tem esse livro aí. Que tem áudio livro também agora, inclusive, na áudio online. Enfim, quem quiser ouvir. Bom, tá aqui. Tá aí. Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu. E semana que vem eu volto com mais alguém legal aí, graças a MCD e a Darkside Books. Né? Estamos sempre aí presentes aí. Aperta os botãozinhos aí pra ajudar nós. É nóis. Tchau. Bom demais. Tchau. 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 Tchau.